Solidão Nascimento O Fênix do Brasil O que fizeram com o pobre de Luz e Mário Foi uma coisa que eu nem sei explicar Sem demorar, vendeu logo a sua casa Foi bater nas suas asas, não sei onde foi parar Foi viajar, já faz mais de uma semana Comendo na lana, foi embora e ninguém viu Ele saiu, fez as coisas como é Seu empregado do Dé, pois ele também partiu Ele saiu, fez as coisas como é Seu empregado do Dé, pois ele também partiu No dia que Luz e Mário foi embora Por isso naquela hora o povo se revoltou Até marcou o mês do seu calendário O pobre de Luz e Mário foi mais vereador Até marcou o mês do seu calendário O pobre de Luz e Mário foi mais vereador E eu fiquei preocupado, desesperado Fiquei com medo de estar correndo o perigo O que fizeram com o pobre de Luz e Mário Fiquei com medo que faça o mesmo comigo Simbora! Solidão Nascimento O Fênix do Brasil Foi viajar, já faz mais de uma semana Comendo na lana, foi embora e ninguém viu Ele saiu, fez as coisas como é Seu empregado do Dé, pois ele também partiu Ele saiu, fez as coisas como é Seu empregado do Dé, pois ele também partiu O dia que Luz e Mário foi mais vereador Por isso naquela hora o povo se revoltou Até marcou o mês do seu calendário O pobre de Luz e Mário não é mais vereador Até marcou o mês do seu calendário O pobre de Luz e Mário não é mais vereador E eu fiquei preocupado, desesperado Fiquei com medo de estar correndo o perigo O que fizeram com o pobre de Luz e Mário Fiquei com medo que faça o mesmo comigo E eu fiquei preocupado, desesperado Fiquei com medo que faça o mesmo comigo Simbora! Fiquei com medo que faça o mesmo Solitão Nascimento Solitão Nascimento O Fênix do Brasil Lá tem supermercado Lá tem sim Tem farmácia popular Lá tem sim Tem parque da feira Lá tem sim E tudo pra gente comprar Lá tem sim Tem mototáxi Rodo pra lá e pra cá Por isso que ninguém me engana Vou voltar pra Turitama Que é lugar bom de morar Eu vou voltar pra Turitama Pra Turitama Eu vou voltar pra Turitama Eu vou voltar pra Turitama Eu vou voltar Vou passar quatro semanas Vou trabalhar no fabrico Para as coisas melhorar Lá tem supermercado Lá tem sim Tem parque da feira Lá tem sim E tudo pra gente E tudo pra gente comprar Lá tem sim Lá tem sim E tudo pra gente Lá tem sim E tudo pra gente Lá tem sim E tudo pra gente Passar quatro semanas Vou trabalhar no fabrico Para as coisas melhorar E vou voltar pra Turitama Pra Turitama Eu vou voltar Eu vou passar quatro semanas Vou trabalhar no fabrico Para as coisas melhorar Solidão Nascimento, o Fênix do Brasil Que pião parado rouba, que pião parado rouba Só não rouba, trabalhando mas tá no parado rouba Que pião parado rouba, vou dizer o resultado Que pião tá no parado, tem a goza pra roubar Que pião sem trabalhar, fica logo aperreado Deve no supermercado e as contas pra pagar A mulher pega e fala, vai fazer uma manobra Vai procurar um emprego, que pião parado rouba Que pião parado rouba, que pião parado rouba Só não rouba, trabalhando mas tá no parado rouba Que pião parado rouba, vou dizer o resultado Que pião tá no parado, tem a goza pra roubar Fiquei desempregado, roubei no peito e na raça Pegava tomar taxaça pra poder me consertar Parece que era azar, já bebo caninha tinha Quando era tardezinha, eu saia pra roubar Que pião parado rouba, que pião parado rouba Só não rouba, trabalhando mas tá no parado rouba Que pião parado rouba, vou dizer o resultado Que pião tá no parado, tem a goza pra roubar Que pião parado rouba, que pião parado rouba Que pião parado rouba, que pião parado rouba Só não rouba, trabalhando mas tá no parado rouba Que pião parado rouba, vou dizer o resultado Que pião tá no parado, tem a goza pra roubar Que pião sem trabalhar, fica logo aperreado Deve no supermercado e as contas pra pagar A mulher pega e fala, vai fazer uma manobra Vai procurar um emprego, que pião parado rouba Que pião parado rouba, que pião parado rouba Só não rouba, trabalhando mas tá no parado rouba Que pião parado rouba, vou dizer o resultado Que pião tá no parado, tem a goza pra roubar Fiquei desempregado, roubei no peito e na raça Pegava tomar cachaça pra poder me consertar Parece que era azar, já bebo caninha tinha Quando era tardezinha, eu saia pra roubar Que pião parado rouba, que pião parado rouba Só não rouba, trabalhando mas tá no parado rouba Que pião parado rouba, vou dizer o resultado Que pião tá no parado, tem a goza pra roubar Solidão Nascimento O Fênix do Brasil No tempo que eu era jovem morava em Piracicaba Eu conheci um rapaz que namorava com a cabra Me escondido a ponta já perto do meio dia Mas bem alto ele dizia, bota o cu pra cá, cabra A cabra tava berrando, vi naquela putaria Mas bem alto ele dizia, bota o cu pra cá, cabra No tempo que eu era jovem morava em Piracicaba Eu conheci um rapaz que namorava com a cabra Me escondido a ponta já perto do meio dia Mas bem alto ele dizia, bota o cu pra cá, cabra A cabra tava berrando, vi naquela putaria Mas bem alto ele dizia, bota o cu pra cá, cabra Solidão Nascimento O Fênix do Brasil No tempo que eu era jovem morava em Piracicaba Eu conheci um rapaz que namorava com a cabra Me escondido a ponta já perto do meio dia Mas bem alto ele dizia, bota o cu pra cá, cabra Bota o cu pra cá, cabra, bota o cu pra cá A cabra tava berrando, vi naquela putaria Mas bem alto ele dizia, bota o cu pra cá, cabra No tempo que eu era jovem morava em Piracicaba Eu conheci um rapaz que namorava com a cabra Me escondido a ponta já perto do meio dia Mas bem alto ele dizia, bota o cu pra cá, cabra Bota o cu pra cá, cabra, bota o cu pra cá A cabra tava berrando, vi naquela putaria Mas bem alto ele dizia, bota o cu pra cá, cabra Solidão Nascimento, volume 1 A rapariga velha A tua mãe me ajudou demais A rapariga velha A tua mãe me ajudou demais E lá em casa eu fiquei desempregado Tanto tempo aperreado, tanta conta pra pagar O aluguel, água, luz e telefone Quase eu sujo o meu nome e eu em tempo de doidar Minha mulher de fome quase morria Meu corpo chega fedia sem água pra tomar banho Supermercado, água, luz e telefone Eu só não morri de fome por causa da tua mãe Supermercado, água, luz e telefone Eu só não morri de fome por causa da tua mãe Ah, rapariga velha A tua mãe me ajudou demais Ah, rapariga velha A tua mãe me ajudou demais Solidão Nascimento O Fênix do Brasil Ah, rapariga velha A tua mãe me ajudou demais Ah, rapariga velha A tua mãe me ajudou demais E lá em casa eu fiquei desempregado Tanto tempo aperreado, tanta conta pra pagar O aluguel, água, luz e telefone Quase eu sujo o meu nome e eu em tempo de doidar Minha mulher de fome quase morria Meu corpo chega fedia sem água pra tomar banho Supermercado, água, luz e telefone Eu só não morri de fome por causa da tua mãe Supermercado, água, luz e telefone Eu só não morri de fome por causa da tua mãe Ah, rapariga velha A tua mãe me ajudou demais Ah, rapariga velha A tua mãe me ajudou demais Ah, rapariga velha A tua mãe me ajudou demais Ah, rapariga velha A tua mãe me ajudou demais Solidão, nascimento O Fênix do Brasil Volume 3 Ah, rapariga nova Ah, rapariga nova É todo mundo gostando dessa ideia Troquei a rapariga velha pela rapariga nova Vivo bebendo cerveja Ah, uísque treia Troquei a rapariga velha pela rapariga nova Por isso mesmo não tô mais aperreado Não devo a supermercado Nem tenho conta pra pagar Outra mulher Para não morrer de fome Foi morar com outro homem Pra as bandas do Ceará Outra mulher Para não morrer de fome Foi morar com outro homem Pra as bandas do Ceará Estou feliz com o novo amor que arranjei Minhas contas já paguei Eu posso lhe dar a prova Vivo bebendo cerveja Uísque treia Troquei a rapariga velha pela rapariga nova É todo mundo gostando dessa ideia Troquei a rapariga velha pela rapariga nova Simbora! Por isso mesmo não tô mais aperreado Não devo a supermercado Nem tenho conta pra pagar A outra mulher Para não morrer de fome Foi morar com outro homem Pra as bandas do Ceará A outra mulher Para não morrer de fome Foi morar com outro homem Pra as bandas do Ceará Estou feliz com o novo amor que arranjei Minhas contas já paguei Eu posso lhe dar a prova Vivo bebendo cerveja Uísque treia Troquei a rapariga velha pela rapariga nova É todo mundo gostando dessa ideia Troquei a rapariga velha pela rapariga nova Ah, rapariga nova Ah, rapariga nova É todo mundo gostando dessa ideia Troquei a rapariga velha pela rapariga nova Vivo bebendo cerveja, uísque treia Troquei a rapariga velha pela rapariga nova Ah, rapariga nova Ah, rapariga nova É todo mundo gostando dessa ideia Troquei a rapariga velha pela rapariga nova Vivo bebendo cerveja, uísque treia Troquei a rapariga velha pela rapariga nova Ah, rapariga nova Ah, rapariga nova Vivo bebendo cerveja, uísque treia Soledão, nascimento O Fênix do Brasil, volume 3 Volte e ganha, mas não me deixe, amor Volte e ganha, mas não me deixe Eu estou apaixonado Muito louco e alucinado Não sou carne, nem sou peixe Volte e ganha, mas não me deixe Volte e ganha, mas não me deixe, amor Volte e ganha, mas não me deixe Eu estou apaixonado Muito louco e alucinado Não sou carne, nem sou peixe Volte e ganha, mas não me deixe Eu estou apaixonado Muito louco e alucinado Não sei o que vou fazer Eu estou gamado nela Apaixonado por ela Sem ela não sei viver O povo já estão falando Que ela está me corriando Tá botando o chifre em mim Ela já quer ir embora Por isso naquela hora E falei pra ela assim Ela já quer ir embora Por isso naquela hora E falei pra ela assim Volte e ganha, mas não me deixe, amor Volte e ganha, mas não me deixe Eu estou apaixonado Muito louco e alucinado Não sou carne, nem sou peixe Volte e ganha, mas não me deixe Volte e ganha, mas não me deixe Volte e ganha, mas não me deixe Eu estou apaixonado Muito louco e alucinado Não sou carne, nem sou peixe Volte e ganha, mas não me deixe Eu estou apaixonado Muito louco e alucinado Não sei o que vou fazer Eu estou gamado nela Apaixonado por ela Sem ela não sei viver O povo já estão falando Que ela está me corneando Tá botando chifre em mim Ela já quer ir embora Por isso naquela hora E falei pra ela assim Volte e ganha, mas não me deixe, amor Volte e ganha, mas não me deixe Eu estou apaixonado Muito louco e alucinado Não sou carne, nem sou peixe Volte e ganha, mas não me deixe Volte e ganha, mas não me deixe, amor Volte e ganha, mas não me deixe Eu estou apaixonado Solitão Nascimento A música irreverente do Fênix do Brasil Faz tempo que acabou O forró do pé de pau E o forró do pé de pau Já faz tempo que acabou Faz tempo que acabou O forró do pé de pau E o forró do pé de pau Já faz tempo que acabou Quem não se lembra do forró do pé de pau Era menino, mas também já dançou lá Dancei bolero, jota e baião Dancei macho, os homens bebem ao cachaça Tinha gota pra brigar E se uma dama cortasse o cavaleiro Apagava o candeeiro Que de briga ninguém gosta Ligeiramente começava a confusão De punha o pato de facão E começava o pau de bosta Um cidadão que fosse considerado Era desmoralizado e perdia o seu valor Ele era preso, ainda levava o fial O forró do pé de pau Já faz tempo que acabou Ele era preso, ainda levava o fial O forró do pé de pau Já faz tempo que acabou E o sucesso era Carlos Alexandre Maurício Rei era o melhor cantor Quando cantava as mulheres passavam mal O forró do pé de pau Já faz tempo que acabou Quando cantava as mulheres passavam mal O forró do pé de pau Já faz tempo que acabou E nesse tempo o transporte era rural Ele era preso, ainda levava o fial Independente do Fênix do Brasil E o sucesso era Carlos da Lixazi Maurício Rei era o melhor cantor Quando cantava as mulheres passavam mal Que o forró do pé de pau já faz tempo que acabou Quando cantava as mulheres passavam mal Que o forró do pé de pau já faz tempo que acabou E nesse tempo o transporte era rural E os mais pobres viajavam no gator Andava a pera, negócio pra curar Que o forró do pé de pau já faz tempo que acabou Andava a pera, negócio pra curar Que o forró do pé de pau já faz tempo que acabou Já faz tempo que acabou O forró do pé de pau, o forró do pé de pau Já faz tempo que acabou Faz tempo que acabou O forró do pé de pau, o forró do pé de pau Já faz tempo que acabou Faz tempo que acabou, o forró do pé de pau O forró do pé de pau, já faz tempo que acabou Faz tempo que acabou, o forró do pé de pau O forró do pé de pau, já faz tempo que acabou Solidão Nascimento A música irreverente do Fênix do Brasil Volume 1 Solidão Nascimento O Fênix do Brasil Volume 3 Nem que chova a gaia, nem que a gaia chove Nem que chova a gaia, eu não quero é nem saber Nem que chova a gaia, nem que a gaia chove Nem que chova a gaia, eu vou casar com você Eu sou um velho embirento, desses velhos bichiquentos E não tem medo de nada Eu já tenho mais de setenta, quase completando oitenta E tenho uma namorada Ela tem só vinte anos De casa fazemos prano Fazer o chá do bebê Ela vai ser minha esposa, ainda que a gaia chove Eu não quero é nem saber Ela vai ser minha esposa, ainda que a gaia chove Eu vou casar com você Nem que a gaia chove, nem que chuva a gaia Nem que a gaia chove, eu não quero é nem saber Nem que a gaia chove, nem que chuva a gaia Nem que a gaia chove, eu vou casar com você É dela que eu preciso Cuidei o preparativo, comprei o pó de arroz O povo já estão falando, estão todos comentando Já me chamaram de boi Vou lhe dar meu sobrenome, que gaia Fico pra homem, o boi tem não sei porquê Ela vai ser minha esposa, ainda que a gaia chove Eu não quero é nem saber Quem quiser morrer, que morra, ainda que a gaia chove Eu vou casar com você Nem que a gaia chove, nem que chuva a gaia Nem que a gaia chove, eu não quero é nem saber Nem que a gaia chove, nem que chuva a gaia Nem que a gaia chove, eu vou casar com você É dela que eu preciso Cuidei do preparativo, comprei o pó de arroz O povo já estão falando, estão todos comentando Já me chamaram de boi Vou lhe dar meu sobrenome, que gaia Fico pra homem, o boi tem não sei porquê Quem quiser morrer, que morra, ainda que a gaia chove Ainda que a gaia chove, eu não quero nem saber Ela vai ser minha esposa, ainda que a gaia chove Ainda que a gaia chove, eu vou casar com você Nem que a gaia chove, nem que chuva a gaia Nem que a gaia chove, eu não quero é nem saber Nem que a gaia chove, nem que chuva a gaia Nem que a gaia chove, eu vou casar com você Nem que a gaia chove, nem que chuva a gaia Nem que a gaia chove, eu não quero nem saber Nem que a gaia chove, nem que chuva a gaia Nem que a gaia chove, eu vou casar com você Solidão, nascimento, o Fênix do Brasil, volume 3 Eu hoje estou de cancão pra caboré Eu hoje estou de cancão pra caboré Passei a noite brigando com meu amor É por isso é que eu estou de cancão pra caboré Passei a noite brigando com meu amor É por isso é que eu estou de cancão pra caboré Minha mulher, ela é muito ciumenta Eu sei que ninguém aguenta fazer tudo que ela quer Se abusou e jogou meus troços fora Eu saí fora de hora, fui parar no cabaré Se abusou e jogou meus troços fora Eu saí fora de hora, fui parar no cabaré Chegando lá, comecei tomar cachaça Fizueira, fizueira, fizruaça Todos sabem como é Bebeu comigo, raparei gás de bolô Por isso é que eu estou de cancão pra caboré Passei a noite brigando com meu amor É por isso é que eu estou de cancão pra caboré Simbora Minha mulher, ela é muito ciumenta Eu sei que ninguém aguenta fazer tudo que ela quer Se abusou e jogou meus troços fora Eu saí fora de hora, fui parar no cabaré Se abusou e jogou meus troços fora Eu saí fora de hora, fui parar no cabaré Chegando lá, comecei tomar cachaça Fizueira, fizruaça, todos sabem como é Bebeu comigo, raparei gás de bolô Por isso é que eu estou de cancão pra caboré Passei a noite brigando com meu amor É por isso é que eu estou de cancão pra caboré Simbora! Solidão Nascimento A música irreverente do Fênix do Brasil Um certo tempo eu morava em Amazônia Trabalhava no Ibama e era um guarda florestal A bicharada com tete fazia festa e eu cuidando da floresta que estava passando mal Não já tem gente pra cuidar do meu serviço Por causa que os bichos já estavam em extinção Tinha queimada, a gente não dava de conta Que a fumaça era tanta que morria até leão Tinha queimada, a gente não dava de conta Que a fumaça era tanta que morria até leão Um certo dia eu achei dentro dos matos um filhote de caçaco de lutrido pra danar Tudo queimado com o rabo, não via mais E os malvados dos seus pais saíram pra passear Naquele instante eu fiquei desesperado Nervoso e preocupado comecei a reclamar Ligeiramente disparei minha cambréia Cadê a caçaca véia, onde é que ela está? Ligeiramente disparei minha cambréia Cadê a caçaca véia, onde é que ela está? Cadê a caçaca véia, onde é que ela está? Cadê a caçaca véia, onde é que ela está? O filhote está com fome, precisada de mamar Solitão Nascimento A música irreverente do Fênix do Brasil Um certo tempo eu morava em Amazônia Trabalhava no Ibama e era o guarda florestal A bicharada contente fazia festa Eu cuidando da floresta que estava passando mal Eu tratei gente pra cuidar do meu serviço Por causa que os bichos já estavam em extinção Tinha queimada, a gente não dava de conta Que a fumaça era tanta que morria até leão Tinha queimada, a gente não dava de conta Que a fumaça era tanta que morria até leão Um certo dia eu achei dentro dos mapos Um filhote de caçaco, de nutrido pra danar Todo queimado com o rabo, não via mais E os malvados dos seus pais saíram pra passear Naquele instante eu fiquei desesperado Nervoso e preocupado, comecei a reclamar Ligeiramente disparei minha cambreia Cadê a caçaca véia? Onde é que ela está? Ligeiramente disparei minha cambreia Cadê a caçaca véia? Onde é que ela está? Cadê a caçaca véia? Onde é que ela está? O filhote está com fome, precisada de mamar Solidão Nascimento A música irreverente do Fênix do Brasil Solidão Nascimento O Fênix do Brasil, volume 2 Tava dormindo, acordei tudo assustado Quando eu levantei, havia aquele arranhado Foi um arrão, brigando com a lagartixa Quando eu me levantei, eu só vi o tamanho da bicha Vocês viriam ver em só havia o tamanho da bicha Saí correndo, cuida a parte dele Quando chegou o juiz, o sargento e o soldado Daqui a pouco chegou a Rã e falou Provo, seu doutor, que eu tô todo arranhado Vocês viriam ver em só havia o tamanho da bicha Tava dormindo, acordei todo assustado Quando eu olhei pra teia, vi aquele arranhado Foi um arranho, brigando com a lagartixa Quando eu me levantei, eu só vi o tamanho da bicha Vocês viram e eu vi, só vi o tamanho da bicha Saí correndo, fui da parte do delegado Quando chegou o juiz, o sargento e o soldado Daqui a pouco chegou o arranho e falou Corra seu doutor, que eu estou todo arranhado Vocês viram e eu vi, só vi o tamanho da bicha Vocês viram e eu vi, só vi o tamanho da bicha Vocês viram e eu vi, só vi o tamanho da bicha Vocês viram e eu vi, só vi o tamanho da bicha Solidão, nascimento O Fênix do Brasil, volume 3 Saiode, você já matou o porco Porque eu quero o figo do bicho Saiode, você já matou o porco Porque eu quero o figo do bicho Ô saiode, você já matou o porco Você já matou o porco Só comer carne quem pode E ô saiode, você já matou o porco Você já matou a caixa, você já matou o bode Compre o figo porque é bem baratinho Eu gostadinho, sou quase pobre de rola Gosto das tripas e também do coração E na pressão, cozinhar sem ter demora Mas o saiode é um machante afamado Quem mata gado gosta também de pagode Saiode, você já matou o porco Você já matou o porco Só comer carne quem pode E ô saiode, você já matou o porco Você já matou a cabra Você já matou o bode Saiode, você já matou o porco Porque eu quero o figo do bicho Ô saiode, você já matou o porco Porque eu quero o figo do bicho Ô saiode, você já matou o porco Você já matou o porco Só comer carne quem pode E ô saiode, você já matou o porco Você já matou a cabra Você já matou o bode Com o copo o figo porque é bem baratinho Eu coitadinho, sou quase pobre de rola Gosto das tripas e também do coração E na pressão, cozinhar sem ter demora Mas o saiode é o mais quente afamado E mata gado e gosta também de pagode Ô saiode, você já matou o porco Você já matou o porco Só comer carne quem pode Ô saiode, você já matou o porco Você já matou a cabra Você já matou o porco Solidão, nascimento O Fênix do Brasil, volume 3 Vocês precisam conhecer o pau de bosta O pau de merda vocês tem que conhecer E vocês pensam que ele mora muito longe O pau de bosta mora perto de você E vocês pensam que ele mora muito longe O pau de bosta mora perto de você O pau de bosta é uma briga de vizinho Liga no trânsito ou qualquer uma confusão O pau de bosta é uma torcida organizada Eu acho uma palhaçada, negócio do arrastão O pau de bosta ele simboliza a guerra No massacre dos sem terra foi triste a situação O pau de bosta ele é muito milindroso Ele agora está famoso, saiu na televisão O pau de bosta ele é muito cavernoso Ele agora está famoso, saiu na televisão Faz muito tempo que eu vim fugindo dele Eu sou medroso que de briga ninguém gosta Porém agora o povo já tá sabendo É todo mundo correndo com medo do pau de bosta Porém agora o povo já tá sabendo É todo mundo correndo com medo do pau de bosta Você precisa conhecer o pau de bosta O pau de merda vocês tem que conhecer Se você pensa que ele mora muito longe O pau de bosta mora perto de você Se você pensa que ele mora muito longe O pau de bosta mora perto de você O pau de bosta é uma briga de vizinho Briga no trânsito qualquer um na confusão O pau de bosta é uma torcida organizada Eu acho uma palhaçada, negócio do arrastão O pau de bosta ele simboliza a guerra No massacre dos sem terra foi triste a situação O pau de bosta ele é muito cavernoso Ele agora está famoso, saiu na televisão O pau de bosta ele é muito milindroso Ele agora está famoso, saiu na televisão Faz muito tempo que eu vim fugindo dele Eu sou medroso que de briga ninguém gosta Porém agora que o povo já tão sabendo É todo mundo correndo com medo do pau de bosta Porém agora que o povo já tão sabendo É todo mundo correndo com medo do pau de bosta O pau de bosta é uma briga de vizinho Briga no trânsito qualquer um na confusão O pau de bosta é uma torcida organizada Eu acho uma palhaçada o negócio do arrastão O pau de bosta ele simboliza a guerra No massacre dos sem terra foi triste a situação O pau de bosta ele é muito milindroso Ele agora está famoso, saiu na televisão O pau de bosta ele é muito cavernoso Ele agora está famoso, saiu na televisão Faz muito tempo que eu vim fugindo dele Eu sou medroso que de briga ninguém gosta Porém agora que o povo já tão sabendo É todo mundo correndo com medo do pau de bosta Porém agora que o povo já tão sabendo É todo mundo correndo com medo do pau de bosta Vai! Música Solidão, nascimento! O Fênix do Brasil, volume 3 Música Quase que eu virava um cantor Quase que eu virava um artista Quase que eu cantava igual a Roberto Carlos E ficava famoso igual a Amado Batista Quase que eu virava um cantor Quase que eu virava um artista Quase que eu cantava igual a Roberto Carlos E ficava famoso igual a Amado Batista Quase que eu virava um cantor Que me astraia foi viajar de avião Mas muita gente achou minha voz me ruca Falta coisa pouca pra eu cantar lá no postão Quase que eu virava um cantor Quase que eu fazia show no norte E não desce misturo Mas muita gente achou minha voz me ruca Falta coisa pouca pra eu cantar lá no Gugu Quase que eu virava um cantor Que me astraia foi viajar de avião Mas muita gente achou minha voz me ruca Falta coisa pouca pra eu cantar lá no postão Quase que eu virava um cantor Quase que eu fazia show no norte E não desce misturo Mas muita gente achou minha voz me ruca Falta coisa pouca pra eu cantar lá no Gugu Quase que eu virava um cantor Que me astraia foi viajar de avião Mas muita gente achou minha voz me ruca Falta coisa pouca pra eu cantar lá no postão Quase que eu virava um cantor Quase que eu fazia show no norte E não desce misturo Mas muita gente achou minha voz me ruca Falta coisa pouca pra eu cantar lá no Gugu Música Solidão Nascimento O Fênix do Brasil Volume 3 Macaxeira cozinhada É boi, é boi Girimões ou se eu já comi É boi, é boi Garoço de jacalçado no esteto É boi, é boi Tudo isso com fome eu já comi É boi, é boi Garoço de jacalçado no esteto É boi, é boi Tudo isso com fome eu já comi É boi, é boi Me criei no Brasil e vim da Paraíba É boi, é boi Eu conto a minha vida o povo vai chorar É boi, é boi Tentei onde ficar, já morei no mar É boi, é boi Já comi a terra, tui carne de freia É boi, é boi Tentei onde ficar, já morei no mar É boi, é boi Já comi a terra, tui carne de freia É boi, é boi É boi, é boi Carroço de jacalçado no esteto É boi, é boi Tudo isso com fome eu já comi É boi, é boi Carroço de jacalçado no esteto É boi, é boi Tudo isso com fome eu já comi É boi, é boi Me criei no Brasil e vim da Paraíba É boi, é boi Eu conto a minha vida, o povo vai chorar É boi, é boi Tentei onde ficar, já morei no mar É boi, é boi Já comi a terra, tui carne de freia É boi, é boi Tentei onde ficar, já morei no mar É boi, é boi Já comi a terra, tui carne de freia É boi, é boi É boi, é boi A fome está andando desorba nesse lugar A fome está andando desorba nesse lugar Muitos não tem nem o que comer Nem o que vestir, nem o que beber Muitos não tem aonde morar A fome está ficando camarada Andando pelada neste lugar A fome está fazendo uma manobra Andando desorba nesse lugar A fome está andando desorba nesse lugar A fome está andando desorba nesse lugar Muitos não tem nem o que comer Nem o que vestir, nem o que beber Muitos não tem nem o que comer Muitos não tem aonde morar A fome está ficando camarada Andando pelada neste lugar Andando pelada neste lugar A fome está fazendo uma manobra Andando desorba nesse lugar Ela for lá pra sua casa Dê-lhe uma surra Dê pra ela um par de sapato Um açaí e uma brusa Dê pra ela um biquíni novo Pra ela se mandar Ela parar de ser camarada Andando pelada neste lugar Ela for lá pra sua casa Dê-lhe uma pisa Dê pra ela um pá de sapato, calça e camisa Dê pra ela um biquenino pra ela se mandar Ela para de tanta manobra, andando de sol, vai nesse lugar A fome está andando desorda nesse lugar A fome está andando desorda nesse lugar Muitos não tem nem o que comer, nem o que vestir, nem o que beber Muitos não tem aonde morar A fome está ficando camarada, andando pelada neste lugar A fome está fazendo uma manobra, andando desorda nesse lugar A fome está andando desorda nesse lugar Muitos não tem nem o que comer, nem o que vestir, nem o que beber Muitos não tem aonde morar A fome está ficando camarada, andando pelada neste lugar A fome está fazendo uma manobra, andando desorda nesse lugar Ela for lá pra sua casa Muitos não tem o que comer, nem o que comer, nem o que beber Muitos não tem o que comer, nem o que beber, nem o que beber Muitos não tem nem o que comer, nem o que vestir, nem o que beber Muitos não tem aonde morar, a fome está ficando camarada Andando pelada neste lugar, a fome está fazendo uma manobra Andando de sova neste lugar Solidão Nascimento A música irreverente do Fênix do Brasil Roberto Carlos, pare de cantar, desista, pegue a sua coroa e entregue pra Amado Batista Roberto Carlos, pare de cantar, desista, pegue a sua coroa e entregue pra Amado Batista Roberto Carlos, é o rei, é o maior, Amado Batista, canta muito bem melhor Roberto Carlos, todo cheio de confusão, só se vê de ano em ano no programa do postão Roberto Carlos, quase ninguém vê falar, e Amado faz sucesso por todos lugares Por isso mesmo, vou dizer o resultado, que o povo não é museu para viver do passado No outro ano, as suas músicas não prestou, e este ano não teve uma música bonita Seu DVD, não teve uma música boa, pegue a sua coroa e entregue pra Amado Batista Roberto Carlos, pare de cantar, desista, pegue a sua coroa e entregue pra Amado Batista Roberto Carlos, pare de cantar, desista, pegue a sua coroa e entregue pra Amado Batista Roberto Carlos, é o rei, é o maior, Amado Batista, canta muito bem melhor Roberto Carlos, todo cheio de confusão, só se vê de ano em ano no programa do postão Roberto Carlos, quase ninguém vê falar, e Amado faz sucesso por todos lugares Por isso mesmo, vou dizer o resultado, que o povo não é museu para viver do passado No outro ano, as suas músicas não prestou, e este ano não teve uma música bonita Seu DVD, não teve uma música boa, pegue a sua coroa e entregue pra Amado Batista Seu DVD, não teve uma música boa, pegue a sua coroa e entregue pra Amado Batista Roberto Carlos, pare de cantar, desista, pegue a sua coroa e entregue pra Amado Batista Roberto Carlos, pare de cantar, desista, pegue a sua coroa e entregue pra Amado Batista Solidão Nascimento, a voz incompludível Solidão Nascimento, o Fênix do Brasil Eu nunca mais ouviu, mano Eu nunca mais ouviu, mano Eu nunca mais ouviu, mano E o meu mano, onde é que está? Está com sede ou comendo, feijão puro Morde mulher sem futuro, na cadeia foi morar Está com sede ou comendo, feijão puro Morde mulher sem futuro, na cadeia foi morar O mano é filho de Dona Jerusa Tia de Lito e de Susa, de Osana, que lalá E a Dalgisa também é minha parente Tia que eu sou já é crente, que Deus vai abençoar Tia Raquel, eu sou canto, solidão Conhecido no sertão e até no Ceará Meu DVD vai sair no fim do ano Eu nunca mais ouviu, mano Onde é que o mano está? O meu DVD vai sair no fim do ano Eu nunca mais ouviu, mano Onde é que o mano está? Eu nunca mais ouviu, mano Eu nunca mais ouviu, mano Eu nunca mais ouviu, mano E o meu mano, onde é que está? Está com sede ou comendo, feijão puro Morde mulher sem futuro, na cadeia foi morar Está com sede ou comendo, feijão puro Morde mulher sem futuro, na cadeia foi morar Solitão Nascimento O Fênix do Brasil Eu nunca mais ouviu, mano Eu nunca mais ouviu, mano Eu nunca mais ouviu, mano E o meu mano, onde é que está? Está com sede ou comendo, feijão puro Morde mulher sem futuro, na cadeia foi morar Está com sede ou comendo, feijão puro Morde mulher sem futuro, na cadeia foi morar O mano é filho de Dona Jerusa Tia de Lito e de Susa, de Osão, naquela lá E a Dauquisa também é minha parência Tia que eu sou recrente, e Deus vai abençoar Tem a Raquel, eu sou canto a solidão Conhecido no sertão e até no Ceará O DVD vai sair no fim do ano Eu nunca mais ouviu, mano Onde é que o mano está? O DVD vai sair no fim do ano Eu nunca mais ouviu, mano Onde é que o mano está? Eu nunca mais ouviu, mano Eu nunca mais ouviu, mano E o meu mano, onde é que está? Eu nunca mais ouviu, mano Eu nunca mais ouvi o mano Eu nunca mais ouvi o mano E o meu mano onde é que está? Eu nunca mais ouvi o mano Eu nunca mais ouvi o mano Agora vou falar nas minhas primas Uma se chama Cristiana e outra chama Catarina Tem a Osana, Ana, Marta e Cristina Uma que mora em São Paulo, outra mora em Teresina Tem Josinete, Lucilene e Udilina Uma que mora em Roraima, outra mora em Petrolina A prima Marta que é a mãe da Cristiana Ainda tem a prima Osana que é a mãe da Catarina A prima Marta que é a mãe da Cristiana Ainda tem a prima Osana que é a mãe da Catarina Solidão é cimental Agora vou falar nas minhas primas Uma se chama Cristiana e outra chama Catarina Tem a Osana, Ana, Marta e Cristina Uma que mora em Roraima, outra mora em Petrolina Tem Josinete, Lucilene e Udilina Uma que mora em São Paulo, outra mora em Teresina A prima Marta que é a mãe da Cristiana Ainda tem a prima Osana que é a mãe da Catarina A prima Marta que é a mãe da Cristiana Ainda tem a prima Osana que é a mãe da Catarina A prima Marta que é a mãe da Cristiana Ainda tem a prima Osana que é a mãe da Catarina A prima Marta que é a mãe da Cristiana Ainda tem a prima Osana que é a mãe da Catarina A ti, a mãe da Cristiana Toda criança tem um sonho para se realizar Mas tem gente que estraga tudo e só pensa em maltratar Somos crianças, somos crianças Cheio de esperança, cheio de sonhos Se foi maltratada no tempo da infância Então fica o trauma de qualquer criança Aí quando cresce pratica o mal Devemos tirar as crianças das ruas Pode ser a minha, pode ser a sua Talvez ainda exista alguma esperança Somos crianças Solidão, nascimento O Fênix do Brasil, volume 2 Toda criança tem um sonho para se realizar Mas tem gente que estraga tudo e só pensa em maltratar Somos crianças, somos crianças Cheio de esperança, cheio de sonhos Se foi maltratada no tempo da infância Então fica o trauma de qualquer criança Aí quando cresce pratica o mal Devemos tirar as crianças das ruas Pode ser a minha, pode ser a sua Talvez ainda exista alguma esperança Somos crianças Somos crianças Somos crianças Somos crianças Somos crianças Somos crianças Ah, Elisabeth, por que me abandonou? Ah, Elisabeth, você foi o meu grande amor Não sei se foi por orgulho ou egoísmo Ou fui culpado pela sua enfermidade Só sei que o tempo passou e hoje ainda sofro Com tanta saudade Só sei que o tempo passou e hoje ainda sofro Com tanta saudade Por causa de contradição, você pagou meu coração Por isso eu saí desse lugar, fui embora pra nunca mais voltar Por causa de contradição, você pagou meu coração Por isso eu saí desse lugar, fui embora pra nunca mais voltar A solidão mais cimente A solidão mais cimente Por causa de contradição, você pagou meu coração Por isso eu saí desse lugar, fui embora pra nunca mais voltar Por causa de contradição, você pagou meu coração Por isso eu saí desse lugar, por causa de contradição, você pagou meu coração Por isso eu saí desse lugar, fui embora pra nunca mais voltar Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL Essa noite eu saí no meu carro E lá em ruas a te procurar Me disseram que você estava Com o outro bebendo no bar Me disseram que você estava Com o outro bebendo no bar E em cada esquina eu drogava E lá em ruas a te procurar E eu entrei até na contramão Mas eu não consegui te encontrar Me disseram que você estava Com o outro bebendo no bar Sou louco de amor por ela Sem ela será tão ruim Meu Deus o que vou fazer Se ela não voltar pra mim Sou louco de amor por ela Sem ela será tão ruim Meu Deus o que vou fazer Se ela não voltar pra mim Sou louco de amor por ela Som me dão mais cimento O Fênix no Brasil, volume 2 Essa noite eu saí no meu carro E lá em ruas a te procurar Me disseram que você estava Com o outro bebendo no bar Me disseram que você estava Com o outro bebendo no bar E em cada esquina eu drogava E lá em cada esquina eu drogava E eu entrei até na contramão Mas eu não consegui te encontrar Me disseram que você estava Com o outro bebendo no bar Sou louco de amor por ela Sem ela será tão ruim Meu Deus o que vou fazer Se ela não voltar pra mim Sou louco de amor por ela Sem ela será tão ruim Meu Deus o que vou fazer Se ela não voltar pra mim Vamos, vamos, vamos Eu vou fazer E aí Eu vou fazer E aí Eu vou fazer